O resultado da primeira chamada para o SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, foi divulgado hoje. Os candidatos selecionados devem ficar atentos. O período de matrículas começa amanhã e vai até sexta-feira. O SISUTEC é uma das vias de acesso ao Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Com dificuldades para achar um bom emprego, Nivea decidiu se qualificar, mas esbarrou em outro problema. Não está barato estudar. Eu sempre tive paixão por gastronomia e os cursos de nível superior de graduação são de custo alto, de difícil acesso. E aí eu vi a oportunidade no Pronatec, SISUTEC, de me inscrever e fazer uma coisa que eu queria há muito tempo. Para pagar o curso técnico de auxiliar de cozinha, Nivea decidiu tentar uma vaga no SISUTEC, o Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, que seleciona estudantes para o Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Ela agarrou a oportunidade para mudar de vida. Estou num período de estágio e eu espero ser encaminhada ao mercado de trabalho. A prioridade do SISUTEC é para alunos que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas ou que foram bolsistas integrais em escolas particulares. O supervisor de cursos técnicos de uma universidade particular de Brasília conta que os alunos que fazem os cursos pelo SISUTEC costumam ser mais aplicados do que o restante da turma. A primeira coisa que você pensaria é gratuito, eu não preciso me empenhar. É exatamente o inverso. Eles se empenham mais do que os alunos pagantes. É uma grande oportunidade na vida deles. E o resultado da segunda chamada sai no dia 1º de abril. Esta edição do SISUTEC ofereceu mais de 293 mil vagas. Os cursos são de graça e têm início previsto para o período de 14 de abril a 12 de maio. Mais informações no site do SISUTEC.